tá, não esquece de iniciar o do iniciou lá já? ok vou abrir aqui mas esqueci de fazer a transmissão loucura, né? vou abrir aqui boa noite gente, tudo bem com vocês? hoje é dia de sorteio do calendário quem será a sortuda que vai ganhar a nossa caixinha esperando o seu ganhador gente, vamos compartilhar eu esqueci hoje de correria, eu esqueci de compartilhar gente, que é isso vamos ver quem que tá aí Dayane Lima, que foi a primeira que chegou bem cedo, não sei se tá aí ainda a Rejane de Souza, a Neide de Jesus Marinete Oliveira a Lucilena Mello do Clubinho André Garcia do Clubinho Nelly Jappi, oi Nelly, seja bem-vinda quanto tempo, minha amiga a Nelly, que é do Clubinho Marcelo Gomes Arlete Menezes que é do Clubinho quem mais? Sérgio Medina, que é do Clubinho Patrícia Leal também do Clubinho Normanda do Clubinho Dayane de Lima Clotilde Reis do Clubinho Cátia Belo do Clubinho Josi, mostra esse menino de azul atrás de você menina, mas você tem um zóio, né mulher? hein? Tu mal começou, tu já botou o zóio aqui no menino de azul é o Ken eu não acabei ainda, gente eu não posso mostrar, tá? ainda tem alguns detalhes pra acabar tá ali sentadinho, bonitinho vocês tão vendo? tá tão fofinho, né? tá muito lindinho todos os dois, tá? a Barbie, ela tá com aquela carinha que eu sortei na live, tá? quem ganhou o extenso vai ter aula desse rostinho lá dentro Verinha Lúcia Irene Luísa Marisa do Clubinho Cátia Oliveira de Melo Rosângela Miranda a Clotilde Reis, acho que eu já falei, né? deu uma parada aqui Ivânia Ivalski Tânia Buquerque do Clubinho Rosana Lepre do Clubinho gente, sejam bem-vindas e bem-vindos hoje a gente vai fazer o cabelinho da Emine, né? que a gente falou na semana passada minha live era pra ter sido ontem a gente trocou, então agora vai ser quarto e sexto por enquanto, tá? não vou dizer que vai ser sempre assim pode ser que mude, tá? mas a gente vai ter três sorteios vai ser o... são três ou quatro? três três, tenho certeza esse que tá aí, tá... deixa eu ver, mostra pra mim a folha deixa eu ver não, quatro não tem... não tá o do calendário? tá o do calendário? não tá? não tá o do calendário é, então são quatro sorteios um que é do calendário, tá? que a gente já vai mostrar as meninas que participaram a gente vai mostrar as bonequinhas que elas fizeram não tem telefone delas ali, tá gente? mas se alguém quiser é... encomendar qualquer bonequinha pode mandar uma mensagem pra mim que eu passo o telefone delas lá, tá? é... é... o próximo calendário a gente vai colocar o telefone não colocamos nesse, bobeamos, tá bom? mas vamos lá você tá tão bonita, professora você acha? tô nada, menina são seus olhos gente, então, ó é... essa bonequinha que a gente fez na live, ó tá? essa aqui a gente vai fazer esse cabelinho aqui é... o cabelinho é esse aqui, ó eu vou baixar aqui pra mostrar pra vocês, tá? cabelinho é esse cabelinho aqui, ó que eu vou dividir eu já tinha tirado um pouco ali dela, tá? dá pra fazer aquelas bonequinhas bem... rústica, né? ó que pouco que ela quer me falar, ó tá? ou aquelas bonequinhas que a gente coloca esse cabelinho vermelhinho assim, ó pode colocar esse aqui também ó, que é bem legal, tá? então a gente vai usar esse cabelo pra colocar nessa bonequinha aqui, ó que eu acho que vai ficar a coisinha mais linda tá? vai ficar bem linda e a Nayara vai colocar agora, gente a foto das bonequinhas, tá? pra vocês verem as bonequinhas que é só que vocês estão participando do calendário, tá? pode colocar, Nayara lá no final da live eu mostro de novo porque o pessoal tá chegando tá? ó, então tem a André Garcia né? que fez o Harry Potter muito lindo tem até o chapéu, gente olha só Sérgio Medina que fez a Vandinha né? lá do curso da Vandinha todos os dois a Vera Loyola também que fez a Vandinha todas as duas ela fez com o outro rostinho cada um escolheu um rostinho pra fazer a maioria dos cursos aí tem dois rostinhos, tá, gente? e duas colocações de cabelo também temos a Silvânia Taparós que é muito linda também essa boneca que é a bonequinha que foi dada na live gente, eu tenho tanta boneca que eu até esqueço o nome da boneca mas é o Stenso 417, tá? que foi uma do clubinho aí tem a Tânia Albuquerque que fez a massa a da Rejane, né? que se tem comentários, né? tá muito linda também e a Daiane Lima que fez o Luca também que tá muito lindo a Patrícia Leal que fez a bonequinha também e a Ana Cristina, tá? todos os bonequinhos estão lindos, né? é a Cleusa também que fez a Kitty eu não sei se ela usou o mesmo tamanho da Kitty eu acho que ela tá maior, né? essa bonequinha Kitty, gente ela tem a cabecinha 3D ela é desse tamanzinho eu não tô falando desse tamanzinho mas nem tá parecendo eu bem pequenininha, tá? esse curso ele é gratuito lá no Bolinha de Sabão mas quem quiser fazer aquela bonequinha tem a postilha no site, tá? e tem a Disque eu não falei da Disque você pulou volta lá a da bonequinha da Disque é a Luna que também tem aula no YouTube aí gratuita, tá? daí a postila a pessoa compra, tá? se gostar da bonequinha compra dá uma olhada aí que tem aula gratuita e aí tem o Papai Noel né? da Maria Nair que ela fez dois, né? elas já fazem produção tivemos que pegar uma tela inteira porque era grande a foto muito lindo ficou né? fez uma uma decoração ali já botou até no na como é que é o nome? na trena na trectrena como é que é o nome do negócio? lá me ajuda treinó ai gente eu tô bugada por favor vocês não ligam pras coisas que eu falo porque eu ando trocando tudo é então voltamos aqui vocês viram as meninas são top então elas vão participar da bonequinha meu Deus treinos ai meu Deus esse cabelo é o jumbo é tipo jumbo mas cuidado, tá? oi Marcelo oi Andréia vamos lá gente a Silvânia também que entrou aqui agora que é uma das que fizeram a bonequinha ali a gente vai fazer o sorteio daqui a pouco treino eu sei Andréia que treino amanhã minha cabeça bugou na hora deu um tilt entendeu? e aí eu não consegui só ver a metade ai gente olha acontecem umas coisas loucas aqui o cabelinho gente ó a gente vai costurar ah deixa eu mostrar pra vocês antes de começar assim da frente todo mundo vem né olha aqui a boneca o rostinho que a gente fez aqui ó esse rostinho gente tá é um rostinho que ele vai ser de sobreposição tá eu até larguei o vídeo aí pras pessoas verem tá o vídeo que eu tava fazendo o teste mas o estêncil que eu pintei ainda não é o correto tá ainda vão ter tô fazendo teste tá eu cheguei a gravar a aula com ele tudo mas vão ter outras partes né e tem outro rostinho negro também que eu fiz mas eu ainda não tive chance já arrumei até o estêncil vou gravar uma nova aula pra vocês verem tá que é um bebezinho ficou lindo né gente e vai ser de sobreposição pra ajudar tá as meninas que não conseguem pintar aí a gente vai facilitar a vida delas vamos pensar pelo menos então vamos lá não sei será que tá todo mundo aqui né vamos esperar um pouquinho o povo chegar e daqui a pouco a gente faz o sorteio do calendário gente deixa eu mostrar aqui o sorteio a caixinha do calendário tem bastante coisa aqui ó tá já abriu aqui na live ó tem botãozinho isso aqui é a caixinha da decoração tá tem mini pérolas tem rococota florzinha tem a mamadeirinha com florzinha lacinho tem vários botõezinhos tem fita tá tem umas pedrinhas aqui dentro também já tem um minucinho olha só o tamanho desse minucinho tem lacinho tem outros lacinhos botões ó tem mais lacinho tem mais gente tem bastante coisa aqui tá tem várias coisas aqui dentro tem mini pérola tem mini coroa tem mais flores tem umas pedras maravilhosas lindas aqui que eu amo essas pedras tá acho elas lindas tem outras pedrinhas também ó eu ganhei muita pedrinha dessa daqui que eu gosto de usar pra fazer colarzinho tá ou pra botar num laço bem legal tem bastante então gente ó é isso tá tem bastante coisa tem até uma tiara aqui pra colocar e é isso tá aí as próximas caixinhas a gente vai fazer ou de tecido ou de mais decoração vão ter várias coisas mas pra eu saber quem que vai ganhar essa caixinha quem será daqui a pouco a gente já vai fazer o sorteio dela tá quando você fala de sua posição é como pois não entendi sua posição é que ela vai pintar camada sobre camada são vários estentes que vão um em cima do outro e completando a pintura tá então ó vamos lá ai deixa eu tirar daqui porque eu até tô enxergando ali mas na era tirar ali eu já não enxergo mais nada a gente a gente vai entrar que saiu tudo aqui de novo é então deixa eu botar aqui vamos ver 6,7 será que todo mundo que tá participando do é gente pessoal participar do sorteio tá tem que participar aqui do chat tá se não estiver no chat a gente não não tem como saber a gente não consegue fazer o sorteio com vocês tá então tem que interagir é outra coisa será que o pessoal do do tá participando do calendário tá tudo aqui a Andrea tá aqui deixa eu ver quem mais a Silvânia eu acho que só tá duas aqui o Sérgio Medina tava aqui não vi a Cátia não tá a Patrícia também tá o Sérgio também tá Daiane né mas tá faltando gente né mas enfim a gente vai ter que fazer é depois do segundo sorteio a gente faz o sorteio do calendário então tá ó eu vou pegar esse cabelinho aqui tá gente ó eu vou medir aqui o cabelinho que eu quero tá ó mais ou menos aqui ó tá aqui ó vou cortar aqui se você quiser uma uma trança bem bem comprida daí você tira mais tá ver o tamanho aqui da trança que você quer né se for fazer um um coque aqui a gente podia até fazer um coque né que vocês acham aqui dali já é uma trancinha trancinha todo mundo sabe fazer né vou cortar aqui ó tá só vou falar quantos centímetros aqui que a gente vai fazer ó vou tirar ó gente então ó o que que acontece esse cabelo eu vou levar ele pra máquina tá e eu vou costurar ele no meio tá eu vou fazer a costura que vai e volta várias vezes tá pra gente colocar na cabecinha tá bom é eu vou trocar ali a minha ah uma coisa gente que eu tenho que falar pra vocês o sorteio tá a gente a gente faz sorteio se a pessoa que ganhou o sorteio não quer porque tem que pagar frete tipo ah hoje a gente vai sortear cinco extensos tá então a pessoa que participar do sorteio ganhar esses cinco extensos ah eu não quero pagar frete a gente não guarda tá gente só pra vocês saberem a gente não vai guardar esses cinco extensos pra quando vocês quiserem pegar tem uma semana pra retirar ou até a gente chamar tá então se a pessoa tipo assim ó tem algumas meninas do sorteio passado que ganharam que a gente ainda não conseguiu agilizar né tem duas até que eu acho que ganharam o curso da Emine não consegui colocar lá ainda mas eu já tô com o cupom tá se ela estiver aí quiser me chamar eu já tô com o cupom em mão já consigo passar pode chamar a Nayara ali também que ela já passa o cupom tá então assim ó a pessoa ganhou tá não ah não quero pagar frete ou não tenho condições de pagar o frete a gente não guarda tá gente e também não transfere pra outras pessoas a gente faz um novo sorteio tá bom então a gente teve um sorteio de um extensio da Barbie acho que foi a extensio da Barbie né semana passada teve uma das alunas que não quis porque não tem condições de pagar o frete tá eu infelizmente gente eu não tenho condições de pagar frete pra todo mundo eu já tô doando tá então se for pra mim pagar frete também pra mim já não vala a pena fazer o sorteio tá infelizmente gostaria muito de pagar frete pagar tudo mas não dá tá bom até porque a gente tá fazendo bastante sorteio tá então hoje a gente vai fazer mais um sorteio além daquele que a menina não quis pegar lá porque ela disse que não tinha condições de pagar o frete tá bom então vai ter um sorteio da do Censa Barbie dessa que desistiu tá que a gente tem que fazer e só pra deixar claro tá daí as pessoas acham que daqui dois anos pode pegar não é assim tá bom gente é passa aí é ó vai ser primeiro um um extenso do kit da Barbie e do Ken desse novo que eu fiz agora tá desse que tá atrás de mim mais um kit com cinco extenso que a pessoa vai poder escolher esses cinco extenso o frete é tudo por conta de quem ganhar tá bom gente tá então mais um curso da Emine tá que vai ter o último da Emine então vai ter esses dois primeiros que eu falei daí vai ter o do calendário e aí vai ter mais um curso da Emine com o extenso tá se a pessoa ela ganha o curso tem que pegar completo tá gente não adianta chegar lá e falar eu vou ficar eu vou ficar com o curso mas eu não quero o extenso não tem que ficar com ele completo se não quiser o extenso não ganha o curso tá sinto muito é assim tô tão revoltada hoje tá tão boa de coração semana retrasada né hoje eu não tô legal não liguem gente mas é sério tá então tem que pegar a gente tá fazendo a doação ganhou o curso tem que pegar o curso eu extenso não dá pra fazer coisa pela metade às vezes porque tira tira a chance de outra pessoa que quer tudo e não ganhou tá bom então assim ó eu vou botar isso aqui agora lá na máquina pra gente costurar tá eu quero que vocês prestem atenção na costurinha que a gente vai fazer aqui tá bom pode mudar lá eu vou só colocar a linha ali tá gente aí tu leu os comentários aí pra mim porque não deixa eu leio esse cabelo tem lá no site tá cabelo sintético tem no site várias cores lá pra vender tem azul tem rosa tem loiro tem até o do Ken da Barbie eu fiz com o loiro que tem lá tá tá já botei tem um amarelo amarelo também não amarelo amarelo não tá amarelo é bem legal gente porque dá pra fazer aquelas bonecas da Disney sabe então é bem legal deixa eu só arrumar aqui a a linha tá tá essa foi minha cegueta então tem que botar a zainha aqui pra enxergar o buraquinho Andréia tá confiante legal é isso aí gente tem que acreditar mesmo porque é assim que ganha Nayara que eu diga né Nayara Nayara tem eu tenho que pegar um pouquinho desse mel dela ó gente então ó o que é que eu vou fazer eu vou eu vou costurar no meio tá eu vou colocar um ponto miudinho o meu tá 1.2 aqui tá tá bem miudinho eu vou segurar aqui as pontinhas ó pra ele não enrolar no meu na minha foi não tá aparecendo tá aparecendo é porque é por conta da luz quer ver se eu apagar a luz olha que eu acho que é bem boa olha só olha a luz tá vendo aí eu acendo a luz olha isso como é que fica o negócio é complicado gente mas também não enxergo né ela não costura sem a luz apagada ó então eu vou costurar aqui tá bem no meio segura bem aqui ó tá bem bonitinho bem bonitinho e vamos lá ó vamos ver se não arrebentou aqui segura não deixa esse cabelo pra cima da nossa patinha tá pode segurar tá porque ele vai abrindo sozinho tá ele vai abrindo sozinho vou enfiar ali eu tiro e passo chegou aqui ó eu tiro daqui ó viro e volto tá ó em cima do risco tá segura e vamos costurar vou aqui vira um bonitinho paciência cuidado pro cabelo não ir pro outro lado né porque às vezes acontece só que dá pra fazer vários printeados né na bonequinha então é bem é bem legal tá ó arrebentou deixa eu só colocar minha linha aqui que arrebentou faz parte pra quem tá iniciando fazendo cabelinho de boneca que faça trabalho aí né pra fazer então oi? pra entrar no clubinho é só pra começar o meu cabelo clubinho? não o clubinho pra entrar no clubinho falar aí no clubinho tá gente olha só eu falei que eu tinha dois kits de boneca pra fazer sorteio pra vocês né eu ainda não fiz gente porque eu tô esperando a pessoa me entregar tá bem atrasado tá mandou mensagem hoje pra mim eu acho que provavelmente já nem sei mais dizer se semana ou a outra mas vamos ver tá se caso isso não acontecer até na semana que vem a gente deixa eu passar a moto é incrível né então assim ó se por acaso a pessoa não me entregar o kit até semana que vem eu vou fazer outro sorteio tá são dois dois kits na verdade e já vou começar um projeto novo lá pro clubinho também então quem quer trabalhar quem quer trabalhar quem quer participar do clubinho não seja membro tá gente é só clicar aí temos quatro opções três opções lollipop tá que acho que é quatro e noventa e nove tem o lollipop dois que daí é o sete e noventa e nove que vem aqui no centro de desconto tudo quanto é curso tá e o master que é o único que tem aula tá apesar que eu acho que o lollipop dois deve ter alguma aula lá mas enfim lollipop master é o único que tem aula de boneca aula de de sapatinho de cabelinho tá fazer várias vezes tá fazer aqui com vocês eu botei uma linha vermelha em cima aliás embaixo pra aparecer um pouquinho tá porque só aquela linha ali não ia aparecer nada pode ver ó quase nem aparece nada eu quero que vocês consigam ver mas eu também não queria ficar tão espantada né então aqui ó só que vai sobrar cabelo então vamos fazer várias vezes então só vou dar uma dica aqui tá é se por acaso você quiser apenas colar ó não sei se tá aparecendo se quiser colar na cabeça e já fazer a divisão assim também dá tá se fizer da mesma cor do cabelo né o que fica bem legal é se por acaso você quiser que esteja aquela divisão no meio você vai dobrar esse cabelo tá vai costurar dobrar eu até posso fazer assim pra mostrar mas aí o que que acontece não dá pra fazer só assim tá deixa eu abrir aqui pro lado eu vou começar abrir essa costura tá ó eu vou deixar mais ou menos um centímetro abrir peraí abrir que eu digo ó é ir abrindo a costura tá pra poder dobrar e costurar bem certinho tá ó pelo menos um centímetro tá gente ó passa mais uma vez aqui o que que tá batendo aí tá batendo lá é isso aqui que tá batendo alguma coisa batendo aqui não sei o que que é estranho não sei se eu tô batendo aqui não sei se eu tô na mesa ó enfim ó então eu costurei assim ó tá vendo fiz várias costuras quanto mais melhor tá então eu abri aquela costura do meio essa do meio que tem que ter bastante que é pra ficar fiz no cabelinho tá esse cabelo eu não aconselho gente vocês a costura na cabeça eu prefiro pole tá mas se fizer bastante não sai tá aí aqui ó eu vou dobrar esse cabelo pra mim poder costurar aqui ó se eu não abrir essa costura eu não consigo dobrar e fazer uma costura bem boa aqui ó tá fica mais difícil ó então ó dobrei ó eu dobro com mais facilidade tá vendo então eu venho aqui ó e costuro ó só que agora eu vou costurar abaixo da minha costura tá eu vou mostrar ó eu vou costurar a minha costura a minha costura tá aqui ó não sei se tá dando pra ver deixa eu ver se consigo botar a nossa pra cá ali ó a minha costura tá aqui tá vendo ó a minha costura tá aqui a minha agulha tem que pegar abaixo dessa minha última costura tá porque senão na hora que eu virar ainda bem que eu botei a linha vermelha porque não não ia aparecer nada assim ó é se não passar aqui ó se não essa costura não passar abaixo aqui na hora que você abrir o cabelo vai aparecer tá então ó tô passando abaixo vou ter que passar mais uma vez eu quero abrir ele assim ó ó tá vendo e eu não quero que aquela linha ali apareça aqui embaixo tá então botamos aqui bota aqui se fizer com a com a costura com a linha da mesma cor gente fica muito bom tá ó aqui tá bom pra mim e eu vou parar pra Anaera fazer um um sorteio tá porque ainda não tá quase uma hora a aula vai bem rapidinho então ó tá ficou assim pode passar lá pra pra outra semana ficaram com dúvida gente ficaram com alguma dúvida me falem aí vocês ficaram com dúvidas aqui aparece mais ó tá ó tá aí eu vou abrir ó eu vou abrir isso aqui e aí não vai aparecer a minha costura tá apesar que eu acho que não tá não tá ó tá então fica aquela divisão do cabelo da cabecinha aqui no meio né se tivesse botar aqui ó fica bem legal tá aí parece bem vermelho né mas não é tá é um vermelho bem escuro é mais por conta da lâmpada eu nem vou usar esse cabelo todo tá porque olha só daqui aqui ó até aqui ó é só a metade vai só isso aqui ó um pedacinho ó que eu vou usar pra fazer o cabelinho dela enquanto ela faz ali eu já vou deixar minha colinha esquentando gente é bom porque assim ó é é muito barato tá o cabelo muito muito em conta eu cobro nove reais é bem grande tá dá pra fazer vários cabelinhos tem várias cores e eu ensino a fazer tá ensino a fazer lá nos cursos né qualquer curso que você queria comprar aí que tem que foi feito esse cabelinho você aprende a colocar tá eu já fiz outras lives ensinando também colocar isso aqui tá é vou precisar também gente de uma agulha de filtragem tá ó essa daqui ó eu não vou usar hoje tá mas seria bom se quiser usar essa agulha aqui é a melhor agulha que tem tá vocês não vão encontrar em lugar nenhum mais barato lá no site se ela vai aumentar esse valor tá ela vem com sete agulhas aparelhinho ótimo pra filtrar a cabeça tá e vou pegar deixa eu ver onde eu botei meus potinhos de bagulhos vou pegar uma agulhinha de filtragem tá eu vou usar também pra fazer acabamento essa aqui eu acho que eu já entortei ela também tem agulhinha de filtragem lá no site também pra venda tá gente se vocês quiserem alguém ficou com alguma dúvida no cabelo gente ai deixa eu pegar meu celular pra cá ficaram com alguma dúvida é o Marcelo pedindo pra curtir né gente vamos curtir antes de qualquer coisa né porque isso ajuda a gente pra trazendo outras coisas aí pra vocês é alguma pergunta Josi mostra esse menino tá esse é o tubinho bem lá atrás preço do que o Elisete do cabelo R$ 9,99 que legal Josi gostei desse método é bem bom tá eu fiz a bandinha tá com esse cabelo fiz a macho fiz a bu tá quem entrar no curso lá vai ver eu ensinei como é que faz pra colocar fiz a nova barbie agora tá que vocês vão ver que o cabelo dela é diferente da primeira que eu mostrei deu então são penteados diferentes tá a Nayara vai fazer o sorteio então pra gente ela vai botar aí na tela pra vocês verem o sorteio e tem um minuto pra responder tá então ela vai passar ali rapidinho os nomes pra vocês verem o nome de vocês quem entrou a partir desse momento agora não tá participando tá só a hora que ela acabou ali então não tem como pode ser costurado em vez de colar se quiser pode tá mas vai ter que passar bastante costurinha pra ficar bem preso tá bom ó vamos lá gente fazer o sorteio esse sorteio do que que é esse sorteio então é do rostinho do Ken e da Barbie tá do stencil do que com os dois stencil tá que a pessoa vai ganhar tá então vamos lá se ela gente olha só se você ganhar e não quiser ah mas eu não quero pagar frete já avisa aqui gente que a gente faz um novo sorteio tá é mais fácil né tá então vai lá ó misturou e agora vai quem será a sortuda meu Deus pois é Marcelo Marcelo você tá pedindo pra curtir a live mas eu acho que o Marcelo não vai querer porque pra ele o frete é bem caro porque ele mora bem longe Marcelo fala aí se tu vai querer ou não enfim eu acho que ele vai né Marcelo passa do Marcelo que ele vai querer porque eu tenho umas coisas pra fazer e aí a gente vai conversar tá então do Marcelo Marcelo tá aí ele respondeu Marcelo cadê tu Marcelo tá aí até agora onde é que tu foi gente é um minuto pra responder tá Thalia então tá então sorteio Marcelo duas vezes hein ganhou semana passada ganhou agora barbaridade meu Deus do céu então tá então agora a gente vai a gente vai começar aqui a é a colocar o cabelinho sabe botei a minha máquina a esquentar teve gente aqui que perguntou se pode costurar pode costurar também aqui eu nem passei tantas vezes tá gente mas tá bem preso vai tirar também as vezes fica um fiozinho que fica fora não pegou na costura já tira tá pra não ficar caindo ó ó ele vai parar já parou tá caiu caiu que ele sou aqui que não pegou na costura tá mas passem bastante vezes pra ficar bem preso tá e se vocês for fazer pouquinho cabelo tipo assim ó essa cabecinha que ela é bem pequenininha deixa o cabelo mais grosso tá não faz tão fininho porque se fizer fininho a gente vai ter que forrar essa cabeça tá e forra com o próprio cabelinho tá já chega de Marcelo deixa pra eu pois é Marcelo vocês viram quanta gente ganhou duas vezes aqui na live né teve várias pessoas que ganharam duas teve gente que ganhou duas vezes no mesmo dia gente meu Deus do céu que coisa é sorte né é sorte fazer o que eu queria ter um pouquinho dessa sorte ó vou colocar aqui ó vou medir tá onde que eu quero eu quero mais ou menos aqui pra tampar ó peraí vou colocar um pouquinho pra cá ó acho que aqui ó mais ou menos aqui ó tá essa altura você tem que fazer você tem que fazer um sorteio pra quem nunca ganhou pra quem nunca ganhou nada pois é não é eu que faço esse sorteio gente a roletinha ali né vocês tem que ter pensamento positivo gente enfim ó vou colocar aqui tá ó mais ou menos aqui ó daqui da costura pra baixo eu vou colocar vamos ver quanto mais ou menos dois dois centímetros e meio já vou até marcar aqui pra não me perder depois eu nunca ganhei nada na vida de sorteio a Josque está dando eu acho sabe que eu acho que eu dou sorte mesmo porque o Alexandre ganha a Nayara ganha quem mais o povo da live ganha e eu não ganho vocês tem que passar um pouquinho de sorte pra mim também não é possível vamos lá será coloca ó ela vai colocar meu nome aí só pra ver se eu vou ganhar não ganho cara não adianta se eu ganhar eu dou minha cabeça na parede né só porque eu não vou ganhar nada daí eu vou ganhar aí não vale ó então ó nessa pontinha aqui ó corta os fiozinhos de linha que tá aparecendo e a gente vai dobrar uma pontinha assim ó tá pra ficar bem acabadinho tá gente então ó deixa eu tirar esse fiozinho que tá aqui ó vermelho aparecendo é essa boneca ela tá são o disse foram dois rostinhos tá esse rostinho aqui ó vou explicar pra vocês esse rostinho aqui é do curso do mini curso da Emine que tá lá na Hotmart já tá gravado esse rosto tá a aula dele tá lá tá e o resto a gente tava fazendo aqui tá o corpo tem a postila passo a passo ensinando como é que faz o corpo também eu dei uma leve explicação a asa a gente fez aqui né acho que a gente encheu o corpo aqui também se eu não me engano não lembro não né não lembro se a gente encheu enfim vamos lá e aí a gente vai fazer o vestidinho semana que vem a gente vai finalizar ela toda tá vamos colocar o vestidinho pregar a asa ó eu vou dobrar uma pontinha aqui ó pra dentro ó tá uma pontinha ó cuidado pra não colocar muita cola coloquei e segurei essa boneca que está dando me dar pra será que eu já posso fazer o negócio gente quem comprou o curso da Barbie o curso da Barbie tá finalizando tá acabando aí vai sair da promoção de lançamento nem sei se já saiu vai sair da promoção de lançamento tá vou medir vou colocar até aqui ó um pouquinho antes do rasgo também poder colocar a cabeça tá até aqui ó ó esse pedacinho aqui ó que eu vou cortar tá vai sobrar esse pedacinho aqui eu posso fazer uma outra coisa com ela também então esse pedacinho aqui ó eu vou colar o outro pedacinho também ó pra dentro até é bom pra dar uma segurança tá como a gente cortou aqui ó um pedacinho pros dois lados tá ó fiz isso vou colar aqui na cabecinha tá gente nada impede de vocês filtrar essa cabeça tá forrar ela e depois fazer isso aqui ó quanto mais vocês fizerem mais bonitinho fica apesar que aqui tem bastante cabelo né mas eu vou dividir metade pra cá metade pra lá uma dica se você pegar aqui ó passar cola e já colar aqui no meio vai ficar errado tá porque assim ó o meio do cabelo tá aqui ó no final e não aqui ó não sei se deu pra entender ó vou medir aqui né aqui tá o narizinho ó tá eu iria medir aqui o meio da cabeça que ficaria aqui ó só que se eu colar do jeito que tá aqui ó na hora que eu virar vai ficar torto tá porque eu tenho que descontar essa parte aqui ó então eu tenho que botar essa costura aqui bem no meio tá ó ali eu vou botar o pontinho ali pra vocês verem ó tá vendo ó o meio da minha cabeça tá aqui e a costura tá bem no pontinho ali ó deu pra entender isso hein gente ai pois é tu sabe que eu nem notei esse negócio da blusa eu tô aspirada no vermelho mesmo né ó vou colocar aqui então a colinha tá lembrando que o que a gente colou aqui ó é pra baixo tá aqui ó então eu vou botar um pouquinho aqui ó colem sem exagerar tá vou colar aqui um pedacinho ó bem no meio ó colei ali onde é que ficou no pontinho tá segura e vamos colar o resto ó eu tinha cola só em cima aqui acho que a minha cola não tá muito quente não e vamos fazer um leilão dessa bonequinha também no último dia do live ó vamos ver ainda tô pensando eu me apego tanto as minhas coisinhas gente fica apegada nelas ó aqui tá vendo que sobrou um pouquinho de cola eu não vou botar a mão aqui porque se eu botar a mão aqui ela vai grudar aqui no meu tecido tá vai ficar meleca então eu espero ela dar uma secadinha e tiro ela inteirinha tá e aí aqui ó ficou dividido o meu cabelinho ó eu vou abrir com carma ó abrindo e aí aqui eu posso fazer ó um penteado tá vendo o meu ficou pouquinho o cabelo poderia ter colocado um pouquinho mais grosso tá pra fazer seja qualquer penteado tá ó apesar que ela é uma bonequinha pra gente colocar numa árvore sentadinha no aparador né ó ó mais ou menos aqui tá então ó eu vou pegar esse pedacinho aqui tá eu vou amarrar eu posso amarrar como eu posso fazer um coque aqui gente vocês lembram do cocó ah vocês não estavam nessa live não lembram do cocó né gurias eu ia chorar por causa do curso acho que foi o curso da da Sara que eu falei que eu tinha feito um cocó tô dizendo que eu sou toda bugada eu sou fora da casinha gente e alguém falou na live assim imagina seria um coque ai gente então aqui ó você pode fazer um coque aqui e já feltrar ele já fica preso tá ou pode amarrar ó aqui dá pra fazer vários penteadinhos tá amarrar ó fazer a trancinha olha só quer ver que amor deixa eu só dar uma viradinha pra vocês poderem ver de frente ai minha mão é muito ruim vou pegar essas coisinhas pequenas ó vou amarrar aqui ó aqui assim e poder mostrar né senão eu não consigo mostrar peraí eu vou ver de frente aqui ó já saiu tudo do lugar mas olha só gente que amorzinho que fica tá vendo fica um amorzinho tá então pode ou pode fazer um coque né mas aqui eu tô com dois corações não sei se eu faço um coque ou se eu faço um pode fazer uma chiquinha né pode fazer uma trancinha solto não até pode né mas aí acho que teria não poderia ir até lá ó tá teria que ser um assim e o outro assim tá daí poderia deixar solto tá também ficaria legal ó se fosse pra deixar solto tá ó tá claro que eu tenho que arrumar essa parte aqui ó tá aqui a gente tem que botar um um paninho tá vai lá no ferro e dar uma amassadinha bem de leve porque esse cabelo aqui vocês tem que fazer testes é muito quente o coisa arranca tá arranca o pedaço do cabelo então tem que tomar muito cuidado tá com o calor tanto da chapinha como do ferro tá bom ó então o que vocês acham que eu devo fazer devo fazer um coque gente ó viu Marcelo então a gente fala o cocó é sério Marcelo então eu não estava totalmente errada viu gente fala o cocó ai gente olha foi pra rir aquele dia viu eu digo é um coque não é tá esse lado até ficou mais cabelo do que esse lado aqui é por isso que eu disse se vocês não for forrar a cabeça vocês fazem mais cabelo coloca um pouquinho mais pode deixar até mais curto ó porque olha só quanto cabelinho que sobrou aqui ó tá vendo bastante cabelinho né gente né vamos ver até onde vai cabelo olha só vai até uma perninha ó viu ó tá então assim ó se eu fizer um coque vamos fazer um teste aqui pra ver como é que vai ficar o coque ver se eu vou gostar peraí vamos amarrar né pegar um pegar aqui uma um lasquinho e vou amarrar aqui ó peraí esse cabelinho aqui é uma coisa do mundo cabecinha pequena assim né sem ter apoio então só vou amarrar mais ou menos aqui tá gente só pra gente ver como é que vai ficar tá aí deixa eu amarrar o outro lado gente eu fazia biscoito sabia eu fazia biscoito mas eu não gostava de fazer esse biscoitozinho pequenininho aí uma vez eu peguei uma encomenda de 500 imã de geladeira nunca mais eu quis saber gente porque assim ó eu não tenho esse negócio de fazer coisa miudinha olha eu dou parabéns pra quem sabe tem agilidade na mão pra fazer porque eu não tenho essas coisas miúdas cai tudo da minha mão uma coisa de louco tá não tenho nem gosto dessas coisas miudinhas porque não dá não dá a coisa mas enfim vamos puxar aqui ó se fosse a chiquinha né ó ia ficar assim olha que linda né e se for um coque eu posso vir aqui ó eu prendo o que eu faria tá o que eu vou fazer eu vou amarrar isso aqui e vou fazer o coque tá aqui ó posso dar uma virada mas antes eu quero ver como que vai ficar antes de fazer né porque senão né boto pra dentro posso vir só aqui também ó e dar um eu já tenho uma bonequinha acho que um coque assim quem é gente ah tem várias né ó tá então vamos fazer eu vou pegar uma linha uma linha será eu vou fazer aqui eu vou amarrar com essa linha da cor da aqui da cor da coisa mesmo tá vou amarrar com a linha de costura vou costurar na verdade tá vou costurar pegar uma agulha aqui ó já tem uma linha vermelha aqui ó que maravilha ó tem uma linha de pêsseponto vou até botar uma só pra durar já tem uma agulha de pêsseponto coloco uma baba e vamos lá ó ó ó então eu vou amarrar eu vou na verdade eu vou costurar esse cabelinho aqui tá ó vou puxar um pouquinho assim ó eu vou costurar tá amarrado aqui com a com um elástico deixa eu ver se tem uma coisa aqui deixa eu dar uma puxadinha mais aqui ó tá depois eu vou ajeitando ele com o com a agulha de feltragem tá ó aqui eu não gostei muito não peraí deixa eu cortar isso aqui pegar esse lasquinho aqui vou pegar um apoio aqui pra minha cabeça senão não dá né saiu tudo aqui tá todo atrasado meu cabeça pois é tá todo atrasado aqui a minha live doido então vou amarrar aqui só pra mim poder me guiar aqui tá ó fiz isso vou pegar minha minha agulha e vou costurar essa parte aqui tá aqui ó aqui atrás da orelhinha tá gente ó aqui vai sobrar um pouquinho essa parte que eu tenho que dar uma puxadinha tá ó agora deu aqui atrás ó da da orelhinha eu vou passar um nozinho por aqui eu não quero colar tá gente poderia colar mas eu não quero porque eu tenho medo desse cabelinho aqui ele se desmanchar na cola tá então eu prefiro costurar já vou mostrar aí pra vocês ó é só pra segurar porque depois eu vou feltrar esse cabelo aqui ó ali ó tá nem cabelinho de lã a gente prende cabelinho de lã prende igual tá ó prende fazer mais uma voltinha mais seguro vou dar um nozinho aqui vou dar outro assim ó passar aqui que a minha linha tá curta vou entrar aqui vou sair em qualquer lugar os fiozinhos que aparecem que vão aparecer aqui ó ó agora eu dou uma puxadinha ó tá pra arrumar ó aqui ó tá e agora eu vou fazer aqui o outro lado vou cortar isso aqui cuidado que eu não corto o cabelo não conseguia comentar nada ué porque será né tia isso o problema é a agilidade mesmo é pois é agilidade calma não é a gente vai ficando mais velho vai ficando filando o negócio é uma coisa né fazendo o que as partes da vida né eu ainda com o túnel do carpo nós doemos cada vez pior e aí vai ficando ruim né mas faz parte não podemos reclamar né ó então vou pegar aqui ó um outro vou amarrar eu gosto muito das bonequinhas pequenas acho maravilhosa lindas mas vou dizer uma coisa pra vocês é mais trabalhosa porque é tudo pequenininho tudo pequenininho mas é linda né gente pequenininho ó eu vou ajeitando aqui aonde que eu vou colocar tá ó eu vou primeiro amarrar depois eu puxo essa parte que tá sobrando então vou pegar a minha linha posso usar um pedacinho de cabelo também pra colocar uns cabelinhos ali depois eu vou mostrar ó fiz isso aqui ó deixa eu ver se tá na mesma altura vou prender cuidado pra não deixar a linha ir muito lá pra frente tá ai bonito eu não sei a minha é de repente somo todos os comentários volta de novo como é que o elefante tá doido a gente pode fazer um segundo sorteio né amiga só dá pra fazer ó aqui eu vou fazer igual o outro ali eu vou costurar essa parte enquanto eu costuro a a Nayara vai fazer o outro sorteio tá o outro sorteio o que que é ó agora a gente vai sortear cinco extensos tá a pessoa tem um minuto pra responder se ela vai querer ou não e se ela tá na live dentro desse prazo de um minuto aí ela não responder a gente faz de novo tá ó aqui eu vou sair opa opa não 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 vou sair em qualquer lugar tá pode entenderam gente que agora é cinco extensos você pode escolher ok 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 Quem será que vai ganhar? Todo mundo certo? Todo mundo certo? Então, ela vai fazer o... Tá, não, 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 misturou. Tá. Bem misturado, hein? Ah, tá, tá esperando dar o tempo ali pra fechar, né? Entendi. Não tinha entendido. Eu tô aqui tão empolgada aqui no meu cabelo. Ai, gente. Quando der, me avisa, quero ver. Aí foi. Foi? Foi? Quem será que vai ganhar? Se sair a mesma pessoa, gente, a gente vai ter que ir, né? Gente, tem problema esse negócio. Olha a Neide e tá... A Neide já ganhou isso que eu tô falando, tem problema. A Neide não ganhou. Já? Tu não ganhou já, Neide? Gente, só tá saindo pra quem já ganhou, mas que coisa. Eu não sei se a Neide já ganhou. Eu acho que já, né? Será que ela tá aí? Neide do céu, onde você está, Neide? Verinha, bateu isso na frase, Verinha. A Vera bateu na frase e voltou aos 45 segundos de tempo, mas não pegou. Ó, a Neide tá ali, ó. É, Neide. Neide, já não ganhasse, Neide, na live? Fala aí pra mim. Será que eu tô enganada? Será que eu tô enganada, gente? Já ganhei, viu? Ela já ganhou. Tô dizendo que esse negócio, ele tá viciado só naqueles que ganharam. Isso aqui é, gente. Pensamento positivo, entendeu? Já ganhou uma vez. Aí fica mais confiante que vai ganhar. É isso aí. Parabéns, Neide. Muita sorte. Passa o mel pra nós também. Né? Ó, gente. Eu dei uma enroladinha aqui, ó. Coloquei um alfinetinho, tá? Que eu vou filtrar, ó. Ó, tá? Ou pode fazer assim também, ó. Ó, pode pegar aqui, né? Colocar no meio, né? Fazer um nozinho, ó. Tá? Pode fazer um nozinho também. Sem puxar muito, né? Que é pra ficar... Bem... Ó. E aí vem, passa aqui, né? Arruma direitinho, ó. Vai filtrando, né? Coloca aqui, ó. Puxa o cabelo. Esse cabelo aqui tá meio ruim porque ele tá... Tirado ali, ó. Então eu já não consigo fazer o nó de direito. O outro já dá. E aí vai arrumando, vai filtrando. Bem, eu vou filtrar isso aqui e depois eu faço esse, tá? Vou tirar o alfinete daqui, ó. Ó. Tá? É só enrolei. É porque aquele pedaço lá, ele tá mais picado. Enrolei, ó. Pra lá. Tá pra trás. Ó. E vim fazendo aqui. Viu que ele já foi ficando no formato, gente? Ó. Arruma direitinho. Ó. Tá? Arruma. Vê como que você quer. Bota pontinha escondida lá pra dentro. Tá? Se quer maior, se quer menor. Pega a agulhinha de seu trase. E vamos filtrando aqui no meio. Quem achar que deve botar um pinguinho de cola pra segurar, faz por conta própria, tá, gente? Porque eu realmente não recomendo colocar cola nisso aqui, tá? As agulhas são perfeitas. Pois é, né? Bota meu nome da... Não botasse meu nome? As pessoas até esquecem de mim. Foi de louco. Calendário já vai rolar o sorteio do calendário. Não fizemos ainda, né? Não dá, não. Não fizemos. Calendário é bem pouquinho, gente. Então, são 12. Então, é. Tem mais chance de ganhar, então. Quem será a sorteio do calendário? Só fiz a mesma hora. Mas quem chegou agora não. Ó, gente. Aí, ó. Quem chegou agora começa a comentar pra participar do sorteio. Do calendário não, tá? Do calendário é só quem participou do calendário mesmo. Então, o que seria o calendário, gente? Pra quem não conhece, tá chegando agora, tá? O calendário é quando você compra um projeto, tá? Um projeto, uma postila, um curso da Lollipop, dos meus, né? Faz esse projeto e vai lá e compartilha nas redes sociais. Marca Lollipop lá, né? Tá? E manda o print lá pros administradoras do grupo, tá? Pra Regiane, né? A Regiane é que tá lá, acho, cuidando disso. Tá bom? E aí tem até 30 dias pra fazer, ou 28 dias, uma coisa assim. Tem que avisar um pouquinho antes, tem que mandar um pouquinho antes. Que é pra gente separar, né? Hoje, dessa vez foi tranquilo porque já tinha um 12, né? Só tinha um pouquinho a gente, então deu pra gente esticar um pouquinho o prazo, tá? Mas, ó, se ficar um fiapinho assim, ó, enrosca e bota pra dentro o negócio. Se ele não sair, vai lá e corta, tá? Então, gente, foi tranquilo, tá? Mas, quando tem bastante gente, é mais puxadinho, né? Porque não dá pra deixar tanto tempo, tá? Não dá pra deixar 30 dias porque senão a gente não consegue arrumar pra fazer o sorteio, tá? Ó, então eu tô aqui, ó, filtrando esse pedacinho. Ó, vai arrumando. Tem que ficar bem filtradinho, tá gente? Não é pra amassar tudo, tá? Tô fazendo mais nas pontinhas, onde vem biquinho. Ah, é, ela vai mostrar aí, ó. Tô fazendo aqui, tô filtrando, tá? Vai olhando aqui as pontinhas que estão mais arrebitadas, vai arrumando. E ela vai mostrar aí as bonequinhas que... O pessoal que participou do calendário, tá? Essas são as bonequinhas que elas fizeram e postaram nas redes sociais. Tá? Marcaram lá a Lollipop. Então, elas estão participando, né? Então, parabéns a todos que fizeram. Estão um lindo trabalho, lindos trabalhos, tá? A todos. Esses meninos aí também que fizeram. Então, parabéns. Parabéns a todos. Eu gosto muito de ver quantos trabalhos estão prontos. Pra gente ver como é que tá sendo a evolução de cada um também, né? Ó, então feltrei um aqui, ó. Tá? Não tem 12? 6, né? 3, 6, 9, 12. Tem mais de 12? Não, tem 11. Faltou da... De quem? A disso tá aqui? Tá. Ah, é porque não tá em ordem a numeração. É, tá ao contrário. É, tá ao contrário. Não tá em ordem. Nem vi a numeração, tá, gente? Pra falar a verdade, eu não vi a numeração. Eu fui colocando, tá? É, enfim. Tá certo? Tá ótimo. Ai, que susto. Ô, menino. Não susto assim, pelo amor de Deus. Dá bem que a gente não tem sorteio ainda, senão o meu coração já ia começar a dar uma coisa. Não, os homens estão aqui, estão certão, tá? As fotos, né? Eu daria a foto. Ah, tá. E aí, eu peguei todas as fotos. Pelo menos a Regina me mandou. Se o cara me mandou, eu já fui e já coloquei, né? Tá, gente? Então, ó, vamos filtrando. Agora eu vou fazer o outro lado aqui, ó. Mesma coisa, tá? Como eu girei pra trás, eu vou girar esse pra trás também, tá? Ó, girei pra trás. Esse aqui, ele tá mais picado que o outro. Então, vamos ver se não vai ficar em tamanho diferente, tá? Ó, passar pra cá. Botar pra baixo. Deixa eu ver como é que vai ficar. Se por acaso, na hora de você tá fazendo aqui, ah, mas ele ficou um pouquinho menor que o outro. Gente, é só pegar uma trouxinha ali de cabelo e colocar, tá? Ó, esse aqui tá mais difícil de prender. Então, eu vou prender primeiro o meio. Ó, pra mim ir prendendo aos pouquinhos, tá? Senão eu não consigo segurar. Vou dar uma subidinha aqui. Meu aqui tampou um pouquinho, ó. Tampou a orelha, né? Ó, vou subir um pouquinho pra ficar igual o tamanho que eu tenho ali, tá? E vou arrumando, vou olhando, vou arrumando, tá? Aí, ó, vou prender aqui atrás também. Ó, vou esconder isso aqui. Cuidado pra não feltrar os dedos, porque isso dói, gente. Uh, vocês vão ter noção. Gente, o que vocês queriam que eu trouxesse aqui na live pra fazer pra vocês? Me fala alguma coisa aí, por favor. Por favor. Vocês acham que precisa de mais rostinho pintado? Mais cabelinho, mais bonequinha. Mais bonequinha, né? Todo mundo vai falar. Mais bonequinha. Ó, isso eu vou chegar um pouquinho pra cá, ó. Isso tá picado, dona Madinha, então. Ai, meu, chato, meu. Coisa, né? Do outro mundo. Então, disse, lã de feltragem, eu já vendi há muito tempo, eu tô pra trazer de novo, mas ainda não... Gente, olha, se eu contar pra vocês, vocês não acreditam. Mas, enfim, eu não tive tempo ainda. Eu já tô um tempão pra falar com a fábrica lá, pra ela me mandar. Lã de feltragem, ainda não consegui, mas eu vou trazer, tá? Vou ver se consigo, pelo menos, agora, pro mês de novembro, que eles demoram um pouquinho pra fabricar. Mas eu gosto muito do que eu trabalho com eles, eu gosto muito da lã deles. Da lã que eu trabalho, no caso, né? Eu acho muito boa. Ó, então eu vou botar aqui, ó. Eu tinha vendi muita lã. É bem boa, tá? Ó, vou feltrando. Vou arrumando, tá, gente? Vou olhando aqui, ó. Olha, se ele ficou um pouquinho mais, porque as pontas estão soltas, então. O calendário? Vamos? Vamos fazer o sorteio do calendário, gente? Enquanto eu vou prendendo aqui, ó. Aqui não tem mistério, tá? Só vocês irem prendendo. Ó, preciso prender esses aqui, vai demorar um pouquinho mais por conta desse chapinho aqui, ó, tá? Só olha pra ver se tá ficando igual, né? Então ela vai fazer o sorteio do calendário, são 12 pessoas. A caixinha tá aqui, ó. Vou até botar pra cá. Ver quem é a sortura. A caixinha tá aqui esperando, sua caixinha. Sua caixinha. Está lhe esperando. Ah, bota vermelho. Meu nome, cai meu nome nesse negócio. Pode botar meu nome em tudo aí, que eu quero testar minha sorte. Não, você vê, gente. Tem essa. Deixa eu ficar nessa lendária, vou colocar nessa lendária? Pode botar, pode botar, quer ver se eu vou ganhar. Vamos lá. 13, ó o número. O que é o quê? Número 13? Aí, ó, tá vendo, gente? Ó, número 13. Já tira por aí. É um teste, tá, gente? Eu não vou ficar com o prêmio de vocês, até porque eu não ganho mesmo, né? Mas se eu ganhar, eu vou ficar muito doida. Vamos lá. Andrea Garcia, Paz Medina, Silvana, Taparotti, Vera, Erola, Regina Souza, Tana Bicete, Tana Cristina, Bairro, Quem acha que eu vou ganhar? Patrícia Neal, Cê, Zaninista, Maria Naí, Dizinho, Maria Naí e a gente. Vamos lá. Maria Naí. Maria Naí, depois eu quero falar com ela. Vamos lá. E vamos lá. Bem pouquinha gente. Podia deixar, dar umas três, quatro voltas. Ah, mentira! Ui! Olha só! Bati na trava os 45 segundos do tempo. A Diz que ganhou. De novo, Diz, não é possível. A Diz está participando do... A Diz, não. Ah, tá, tá, a Diz, tá. A Diz de novo. Não foi a Diz que ganhou agora. Ah, não, foi a Neide. Foi a Neide, não foi a Diz. Meu Deus, estamos queimando a Neide. A Diz, a Diz, a Diz, que fez a Luna. Aí, Diz, número 12. Não foi o 13, né? Que o meu foi o 13, tá vendo? A Diz, ainda passou pelo... Passou pelo 13. Parabéns, Diz. A Diz, está aí. A Diz, mesmo que ela não esteja, ela ganhou o calendário. Ela está assim, ela é eu. É. Eu já estava confundida de Scaneide, meu Deus, né? Ô, Andréia. Andréia, não tem jeito não, Andréia. Eu acho que ela falou, mas... Você está que nem eu, Matilde. Parabéns, Diz. Depois tu chama lá, tá? Pode chamar amanhã. Hoje ninguém mais atende lá na Tapa da Loja, mas pode chamar amanhã de manhã, para a Nayela já falar contigo certinho, tá? Ó, gente, ó, então já fiz aqui, ó. Vou dar uma empurradinha nesse. É, tem mais um sorteio. Agora o sorteio é do curso da... Da... Da Emine, né? Mais um extenso, tá? Então, se a pessoa que ganhou não quer, não quer, Neide. Ô, Neide, se tu não vai querer essa caixa, Neide, tu avisa para a gente sortear de novo. Não, a Neide também deve acar. Neide não quer. Vai saber, né? A Neide ganhou... A Disse, é, a Disse, Disse. Fala aí, Disse. Vai querer a tua caixinha. E a Neide? Ninguém perguntou para a Neide se a Neide ia querer. O que dos cinco extenso? Hein, Neide? Fala aí para nós se tu vai querer. A Disse vai querer. Vai querer, Disse? A Disse só falou o quê? Ela não falou se ela vai querer a caixa. A Neide? É, então, quem está chegando agora, a gente está perguntando, quando a gente faz sorteio, alguém ganhou, a gente já pergunta, tá, gente, se a pessoa quer, porque se ela não quiser pagar o FED para receber o produto dela, avisa que a gente faz um novo sorteio aqui, tá? A Disse quer, ah, então tá, tá bom. E a Neide? A Neide não respondeu. Ó, então, ó, agora eu vou dar uma puxadinha nesse, pra ficar igual esse aqui, tá? Ó, como o meu cabelinho aqui, ele estava um pouquinho mais curto, ficou aqueles pedacinhos, tá? Ó, vou prender aqui, vou prender ali nas pontas. O bom é prender nas pontinhas, vai um pouco no meio, tá? Ó. Aí aqui, ó, ficou assim, ó. Aqui, gente, ó, eu vou, ó, eu vou levando essa parte pra lá, ó, tá vendo? Essa aqui tá sobrando, e vou feltrando, ó. Ó. Vou ver se consigo fazer assim, tá? Ó. Ó. Não tô enxergando, tá? Não sei se eu tô feltrando no lugar certo. Ó, mas vai prendendo o cabelinho. Tá? Ou pra baixo, tá? Ou pra cima, ou pra baixo. Vai puxando e vai arrumando, tá? Ó, tem um pouquinho, ó. Então, eu venho, ó, e vou puxando e vou arrumando. Então, se eu quiser um fiapinho aqui de cabelo, vou pegar um pedacinho daqueles que eu tinha costurado, né? Aqui, ó. Mas eu não vou cortar esse, porque essa costurada eu posso usar. Eu vou pegar um outro pedacinho. Pedacinho de fiapinho aqui mesmo. Bem pouquinho, tá? Que eu quero. Esse cabelinho dá pra gente passar na chapinha, pra gente ele ficar mais lisinho, tá? Ele não fica assim tão revoltado. E nem todos são assim, tá? Esse aqui que tá um pouquinho mais revoltado. Então, a gente passa uma chapinha, ele fica mais lisinho, tá? Mas a gente tem que fazer com cuidado pra não queimar, tá? Eu posso pegar e colocar um pouquinho aqui, ó. Ó, umas tirinhas, tá? Depois pode pegar um carrinho quente, um baby lisse. Baby lisse não, porque é muito grande, né? Mas dá pra fazer, enrolar esses pedacinhos, fazer enroladinho assim, tá? Acho que eu fiz outro dia aí na live com a baby lisse, né? A gente coloca aqui, ó. Vai fazer uns fiapinhos. Eu vou botar esse aqui aqui nesse cantinho, depois eu vou botar no outro, tá? Ó, vou botar aqui no cantinho. Vou ficar uns fiapinhos. Eu não peguei, sabe porque foi os lacinhos? Mas a gente faz a decoraçãozinha do cabelo tudo na terça-feira. Eu vou reunir, daí a gente já faz, tá? Ó, traga um pouquinho aqui pra baixo, ó. Prende um pouquinho, né? Ó. Vou botar mais um pouquinho no outro lado. É bem legal, tá? É bem gostoso trabalhar, tá, gente? Esse cabelinho aqui. É fácil, barato. Dá pra fazer... Uma bonequinha dessa aí vai fazer um monte de cabelo, tá? Porque é bem grande, tá? Os cabelos são bem grandes. Ó, aqui eu já peguei demais. Um pedaço. Ó. Depois, se eu quiser modelar ele, deixar mais enroladinho, pegar alguma coisa que esquente, tá? Enrolar um palito de churrasco. Eu acho que fica, tá, Marcelo? Porque assim, ó. Quando eu quero baixar o cabelo, quero que ele fique mais lisinho, eu pego um papel, um plástico filme, eu enrolo na cabeça e deixo até no outro dia. Quando eu tiro o cabelo, tá todo baixinho, tá? Eu acredito que fica, tá? Porque tu viu ali que eu já enrosquei ele aquela hora e ele ficou. Então, acredito que dá pra fazer sim, tá? Vou colocar aqui também, ó. É bem legal, tá? Cabelo sintético. Tem lá no site, tá, gente? Tem várias cores lá, tá? Tem amarelo, acho que não tá lá ainda, mas a gente tem se quiser. Pra fazer aquelas bonecas da Disney. Amarelo, rosa, azul, pra fazer os mangás. Eu tenho um rosto de mangá aí também. Eu sei que tem algumas meninas que nem conhecem, né? Mas eu vou fazer um projeto aí que é mangá. Eu tenho a tela gravada do rosto. Ó. Olha que bonitinha. Né? Ó, aqui eu posso enrolar, ó. Tá? Depois eu vou enrolar e na próxima aula eu mostro pra vocês. Ó. Tá muito grande, né? Tem que tirar um pedaço aqui. Tá? E posso colocar... Vou colocar umas decoraçãozinhas aqui que vai ficar bem lindo, quer ver? Deixa eu botar aqui no portinho, ó. Esse aqui tá saindo, né? Vou prender aqui que o pescoço tá molo nem vai entrar aqui na cabeça. Mas enfim. Olha, gente. Bonitinha que fica. Aqui, ó. Não consigo ver o negócio. Eu boto na câmera e fica tudo torto. Aqui, ó. Ó. Que amorzinho, olha só. Olha, meu Deus do céu. Eu sou bem boa pra olhar o negócio. Olha, na câmera bota tudo torto. Não é, gente? Arruma pra cá, arruma pra lá e o negócio fica todo desajeitado, né? Ô, meu Deus do céu. Tá? Então a gente vai ficar com dois rostinhos. Gente, ó. Meus cursos, pra quem não conhece, tem o link aí na descrição do vídeo, tá? A maioria dos cursos tem dois... Duas... Duas... Duas rostinhos. Duas colocações de cabelo. Tem uns aí até três. Acho que o da Bú tem três pinturas de rosto e duas colocações de cabelo. Não lembro se tem duas, mas acho que tem a massa também, não. A massa eu não lembro. O Harry Potter tem. A Barbie vai ter, tá? A Barbie vai ter. Se você... Eu vou mostrar um pedacinho do quê? Pra elas verem. Só um pedacinho. Um pedacinho. Vou pegar aqui. Meu magrelo favorito. Meu magrelo. Ó, gente, ó. Olha a zaqueta da criatura e olha a cueca bom. Tá muito linda, né? Ó. Tá? Então tem ele e tem a Barbie. Eu não acabei ainda, tá? Tem alguns detalhes pra arrumar. Eu dou algumas dicas lá no Coisa Também. Essa daqui também não acabei ainda, mas só pra vocês verem que já mudou a bonequinha, né? Né? Tá? Vou colocar aqui. Ah, e tem algumas dicas agora que eu tô fazendo alguns... Tô fazendo alguns testes, tá? Tô fazendo alguns testes com a Barbie, principalmente com o sapatinho, pra quem tá lá, né? Que já viu. Tá ficando bem legal, tá? E a Mariana, aí você que tá aí que perguntou algumas coisas pra mim de sapato lá, já fiz um negócio lá que vai gostar. Pois eu tô colocando logo, logo essa semana. Acho que já consegui colocar uma aula lá pra vocês verem, tá? É isso, gente. A gente tem mais um sorteio? Tem o último? Temos o último sorteio. Temos o último sorteio agora pra fazer. Então, vamos lá? Algumas pessoas devem falar... Ah, tá, acho que já tô bem atrasado, né? Deixa eu botar lá pra baixo. Pois é, tá pensando o que, Barbie? O quem tem barriga tanquinho? Eu queria ter a barriga dele, gente. Seria fácil se a gente pudesse pintar, né? Mas não dá. Tá aparecendo a princesa Leia. Que linda, boa noite. Amei, tá ficando linda demais. Na verdade, era pra sair um casal pra brincar, né? Eu acabei mudando algumas coisinhas. Teve coisa que apareceu no curso, porque eu não ia fazer, acabei fazendo, porque eu não tô certa. Mas eu gostei bastante do resultado, tá? Então, o curso, ele tá na pré-venda. Eu não sei se o Rafael acho que não tá aí. Eu não sei se já saiu da pré-venda. Mas... Pra quem ainda não aproveitou e comprou o curso, aproveita, porque vai sair, tá? Essa semana acabou. Tá? Daí vão ser os dois, né? A Barbie, o Ken. E a Barbie com dois rostos, duas colocações no cabelo, tá? É isso, gente. Vamos fazer o sorteio, então? Vamos lá? Boa sorte pra todo mundo. Vamos ver quem que vai ganhar? O nome. O nome de todo mundo. Agora é o quê? O kit... Ah, tá. O curso da Emine, né? O curso da Emine e o extenso dela. Vou dar os dois extenso pra quem ganhar. O da live e o que tá lá no curso, tá? Então, vamos lá. Bora? Quem será a pessoa que vai ganhar? Quem será a pessoa que vai ganhar? Quem será a pessoa que vai ganhar? Tá. Pronto? Uhum. Tá, né? Nós temos que pegar uma música de suspense, não precisa. Bateu na trave. Vamos esperar agora, né? Quem ganhou mesmo? A Irene. Vamos ver se a Irene tá aí. Irene Luísa Sofianos. Será que ela tá aí? Tem um minuto pra responder, senão a gente vai fazer de novo, né? Quem será que vai aparecer? Será que ela não tá aí? Meu Deus, menina. Onde você tá? Passou. Ai. Ai, Irene. Infelizmente, Irene. Vamos lá. Vai ter um segundo sorteio. Gente, tem que responder rápido. Se não, já era, né? Tânia, você tá na live, Tânia? Ela tava? Ai, ai, ai. Tânia, onde está você? Onde será que ela tá? Ela tava, ó. Tânia. Até que horas? Até as oito horas e dez segundos. Se ela não responder, a gente vai fazer um segundo sorteio. Meu Deus, eu não tenho culpa, gente, hein? Ô, meu Deus, Irene. Agora já passou, Irene. Não tem mais como. Ah, ui. Rapidinho, hein? Faltava dez segundos, Tânia. Então, Irene, infelizmente, amiga, porque assim, ó, tem um minuto, a gente marca um minuto certinho, entendeu? Passou, já era. Infelizmente. Fico triste, porque eu queria que todo mundo respondesse. Tá? Mas tem que ficar ligado na live. Tá bom, gente? Não, não respondeu na hora. Isso só é gravado na live. É, tá gravado aqui pra nós, tá? Já abre, na tela, tudo. É, fica aberto aqui pra todo mundo ver, tá? A resposta pra nós não apareceu. Não tem nada aqui, ó. Tô olhando. É, tua live deve estar atrasada, tem que passar tudo pra frente, tá? Enfim, vamos ter outro sorteio, tá? Terça-feira temos mais coisas. Então, o pessoal que ganhou, pode chamar amanhã de manhã, tá? Pra gente ficar fazendo... É... A gente tá fazendo envio, né? Resolvendo esses problemas aí. Tá bom? E do curso que eu vou enviar o cupom. Quem ganhou semana passada, é o curso da Emine, pode estar me chamando também, que eu já tô com o cupom, tá? Ó, esse foi o que a gente fez hoje, né? Tá? E na terça... Terça não, sexta, né? Terça-feira, é quarta e sexta agora, tá? Sexta-feira, a gente vai montar a bonequinha toda, tá? Daí a gente vai fazer... Vai botar a cabecinha, vai fazer a decoraçãozinha, vai botar o vestidinho, botar a asa, tá? Tá. Pode montar com a Baleia, né, gente? Hã? É, não. É, não. Não, tá verdade. Tá bem rápido a Baleia aqui, tá? Ó, gente, ó. Beijo pra vocês, tá? Obrigada pela presença de todos, desejo uma boa sorte nessa sorteira, espero que vocês apareçam, tá? Quero que todo mundo ganhe, por isso que a gente tá fazendo bastante sorteio, né? Tem gente que tem mais sorte que as outras, a fazer o quê, né? Nem eu ganhei. Botou meu nome agora. Não, né? Ó. Beijo. Fui, gente. Tchau, tchau. Obrigado.